Meus amigos, quando eu boto a bebida na caixa de isopor, tem que botar a bebida embaixo ou o gelo embaixo? O gelo em cima ou embaixo? Ó meus amigos, vou botar duas garrafinhas de água congelada embaixo, aqui ó, embaixo. Agora eu vou largar os refus em cima. Ó meus amigos, botei todos os refus aqui ó, agora eu vou botar mais uma garrafinha de água aqui em cima e vou quebrar esse litro de gelo aqui ó, em cima. Vai ficar bem congelado, bem geladinho. Aí amigos, ó, agora esse litro de gelo aqui ó, vou cortar ele aqui ó, e vou meter o martelo. Olha a racha, ó. Agora eu vou dar uma martelada aqui e eu já dibuia tudo. Aí amigos, ó, aqui tá o martelo ó. Agora eu vou largar esse gelo por cima aqui ó, essa carta de isopor aqui ó. Mas vai meu amigo, muito longe. Eu acho uns doidinho esse gelo aqui, hein. Aí ó, pensa em um frio que vai ser ó. Eu acho certo é fazer assim mesmo, né, botar o gelo por cima. Pra, acaba bem congeladinho, né. Você faz assim também, meu amigo? Aí ó, bem... Vai ficar bem geladinho. Uma viagemzinha aí de quase 400 quilômetros, né. O calor desse, meu amigo. Pra ficar bom. É só assim também, né. Aí ó. Vai e volta, nós temos água gelada e refliz gelada. Na ida e na volta. Nós vamos com o refliz gelado e voltemos com o refliz gelado. Nós vamos tomar tudo, né. Mas, pode ter certeza que a caixinha vai ficar bem geladinha. Até depois, meu amigo. E aí E aí E aí Obrigado.